MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje, pessoal, estou aqui no servidor Top GTA International para mais um episódio da nossa série Sobrevivência Insana. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos ver se a gente consegue alguma coisa um pouco melhor aqui para o Los Santos. O último episódio foi muito tenso, a gente se fudeu demais, tomamos bastante soco dos zumbis, sofremos bastante. Então vamos ver se a gente encontra um pouco de alegria nesse episódio. Vamos ver se a gente encontra um lugar com bastante comida, bebida, uma mochila maior. Que esse é o nosso maior desejo, por enquanto, aqui no server, né? Procurar uma mochila que carregue mais slots, mais itens. Mas realmente está muito difícil de encontrar. Até player está ficando foda de encontrar. Não sei porquê. Já tem 28 online. Mas é isso. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui pela DP. E a gente pôde ver, pessoal, no último vídeo, que os hospitais, eles são bem reforçados, né? Tem bastante zumbi. Tem um tipo de zumbi especial, que é um zumbi com skin de médico. E são vários. São uns 6 ou 7 no mesmo hospital. Então o negócio é foda, cara. Esse lugar aqui está muito foda de sobreviver mesmo. Está sendo uma série que está deixando eu muito tenso, muito angustiado, sabe? E eu nunca fiquei assim em nenhuma outra temporada de sobrevivência insana. Então o negócio está sendo muito intenso mesmo para mim. Eu estou ligado que aqui tem um interiorzinho. Então vamos dar uma averiguada, ver se a gente encontra alguma coisa no exterior aí. Tem um gear aqui, não tem? Ó. Tem um gearzinho aqui. Pronto. Pronto, carinha. Agora pode se acalmar, que pelo menos a tua vontade de beber e de comer a gente já matou nesse vídeo aqui. Tá? Agora pode ficar calminho. Vamos tomar um cuidado. Ver se não encontramos ninguém. Cacete, hein? Tomei. Tomei. Tomei tiro. Encontramos um tiozinho ali. O que eu preciso? Bom, vou usar a mediquete aqui, né? Só para garantir. E eu devia ter pegado aquela 12 aquela vez, hein? Encontramos, então, uma pessoa aqui. Não conseguimos matar ela. Caceta, que tensão, hein? Ui! Será que ele vai vir para cá? Acho difícil o cara vir agora, hein? Caralho, meu... Meu braço aqui eu tive que parar de mirar até porque... Tá foda, hein? Meu braço tá... Dando umas tremidas aqui. Vocês viram? Tomei um tiro de 12 e ele perdi 6 e cai de blood, cara. O negócio é foda aqui. Tô com 20 balas de AK 74. Espero que seja o suficiente para me matar aquele cara. Espero também que só esteja ele ali dentro. Se estiver com mais alguém, eu não vou dar conta. Ui! Deixa eu me acalmar aqui um pouquinho. Vamos se esticar e correr na direção dele. Pode ser que acabe a série agora, nessa... Minha tomada de decisão aí de correr direto para o cara. Mas é o que eu vou fazer. Eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa que eu, olha. Ele tá paradinho ali no cantinho. Só esperando eu aparecer. Ai, meu Deus do céu. Que bosta, mano. Ele não sai dali, hein, cara. Será que ele me viu aqui? Até que pariu. Seja o que Deus quiser, cara. Se terminar, seria assim. Terminou. Tá. Cacete, 6k de blood eu não tiro. Vamos lá. Vamos lá. Cadê esse cara? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ele tá camperando na... Naquela porta ali, cara. E agora, mano? O que que eu faço? E agora, cara? Acho que eu não vou pra ali, hein, pessoal. Tenho que cuidar minhas costas e ele ali. Se ele não aparece. Que desgraçado, hein. Puta que pariu. Deixa eu aumentar mais volume aqui. Ai, meu Deus. Eu não vou descer ali. Sério mesmo. Não vou. Tentei abrir a... A porta de Enfield. Pra ver se eu consegui atirar nele. Ou enxergar ele. Mas não. Quer saber? Eu vou fugir aqui mesmo. Podem me chamar de cagão. Mas eu não vou me arriscar com aquele cara. Ele tá camperando na porta ali. Eu é que não vou ficar esperando ele sair. E nem vou entrar também. Naquele interior fudido ali. E me arriscar a morrer. O cara tá cuidando a porta, pessoal. Tá vigiando ali. Se eu entrar ele me dá dois tiros de... De 12 me mata. O negócio é sair daqui mesmo. Seguir a vida. Seguir adiante. Porque aquele cara ali... A gente ia morrer pra ele. A gente não ia conseguir matar. Tem que ser esperto, pessoal. Não é sempre que a gente ganha na vida. Então... Se a gente sabe aí que tem um risco aqui... É melhor a gente não correr esse risco. Né? Do que acabar correndo e perdendo ainda. Mas tá aí então. Nesse episódio a gente já encontrou um cara. Primeiro player que a gente encontra no servidor. E o confronto com ele foi... Foi louco, hein? Alguns tiros eu acho que acertei nele. De AK. Não tenho muita certeza. Mas eu acho que um ou dois, pelo menos... Foi. Ai, ai. Caceta, hein? Que cagaço. Só falta depois o cara sair do dentro do... Do interior e vir atrás de nós, né? Atrás da gente. Opa, tem um negocinho aqui, ó. Então é? Que gear é esse? O que temos aqui? Ah, 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 ah. Ai, que mochila, filha da puta. Ela adora aparecer nos vídeos, hein? Tá louco. Uf. Bom, pessoal. Então eu acho que eu vou encerrando mais um vídeo por aqui. Mais um episódio de sobrevivência insana. Em vista que eu fiquei um bom tempo lá embaixo, né? Esperando ver se a gente ia conseguir trocar tiro com o cara. Ver se a gente iria conseguir confrontar ele. Mas não deu muito certo. Ele campeirou na porta, assim como eu campeirei também. Se ele viesse na minha direção, eu ia matar ele. Se eu fosse na direção dele, ele iria me matar. Então eu achei melhor nem tentar estar aí pra cima do cara. Mesmo estando aqui com algumas munições de AK. O negócio seria muito arriscado. Porque, tipo, se eu gastasse todas as munições de AK nele e não matasse, pra matar depois de Lainfield ia ser difícil, né? Lainfield é boa pra longa distância. Agora pra perto, nem tanta. Até mirar nele, até atirar. Lainfield é bem lentinha. A gente acabar perdendo o confronto mesmo e morrer. Espero que vocês entendam essa minha escolha, tá? Essa minha decisão aí. E espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, então, por favor, não esqueçam de avaliar ele, deixando seus likes e favoritos. Encontrei aqui uma Magno, então tenho mais alguma arma aqui. Pra esse caso acabar as munições de AK. Agora eu tenho pelo menos uma outra arma, né? Pra mim tá atirando as pessoas em curta distância. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui! E aí